Opa, opa, rapaziada, antes de começar esse vídeo, mano, quero tá anunciando pra vocês esse fone iPods. Acho que é assim que se fala, né, mano? Rapaziada, esse fone está de graça, mano, você não vai pagar nada, você vai pagar somente o frete pra entregar na sua casa. Sim, rapaziada, totalmente de graça, mano, só vai pagar o frete, tá ligado? Esse fone, ele é sem fio, rapaziada, é estilo do iPhone X lá, né, mano? Parece que o bagulho é sem fio, muito top mesmo, galera. Então, se você tem um sonho e tem um fone desse, tá ligado, corra agora no primeiro link da descrição, fechou, rapaziada? Para tá garantindo o seu fone grátis, mano, você só vai pagar o frete, rapaziada, sim, mano, muito foda, sensacional. E aí, o que você achou, mano? Então, corra agora no primeiro link da descrição para tá pagando o frete do seu e chegar na sua casa, rapaziada. Eu vou pagar o meu também, mano, tá ligado? Porque eu quero que chegue um aqui em casa. Opa, moleque, imagina, um fone sem fio chegando na sua casa aí. Mano, você pagou só o frete, só isso, rapaziada. E o frete da sociedade deve ser mó barato, mano, tá ligado, rapa? Então, corra agora no primeiro link da descrição, fechou, rapaziada? Para tá pagando somente o frete desse fone e tá chegando na sua casa. Fechou, rapaziada? Tô ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de correr no primeiro link da descrição e tá pagando o frete do seu fone. Fechou, rapaziada? Fique com o vídeo. É nóis. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Para você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho. Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou, rapaziada? Hoje eu tô nesse jogo aqui, rapaziada, basicamente de vida real, muito top mesmo, fechou, rapaziada? Mano, esse jogo tá sensacional. Lembrando que o download dele vai estar aí na descrição, fechou, rapaziada? Lá pelo meu site, mano. E, galera, esse jogo, mano, ter como você jogar online com seu amigo, sim, rapaziada? O jogo tá sensacional, muito top mesmo aí, como vocês estão vendo, ó. Ter como pôr, rapaziada, em umas câmeras aí dentro do carro, ter como você pegar o celular. A HUD dele aí está muito da hora mesmo. Bora tá pegando o celular aqui pra vocês verem, ó. Aí o celular, esse aí, tá na tela, rapaziada. Vamos nas configurações. Aí vai tá ali, mano. A gente tamo com 4 de força e energia, 80%. Ou seja, mano, é um jogo de vida real. A gente tem que comer, tem que estudar, tem que trabalhar, fazer várias coisas, beleza, rapaziada? Então, se você curte jogos assim de celular, mano, deixa o like mesmo para tá fortalecendo, fechou, rapaziada? Então, vou tá pegando o carro aqui, ó. Bora entrar nele aqui e bora partir pra escola, moleque. Rapaziada, esse carro aqui é um assaveiro, como vocês estão vendo, ó. Deixa eu clicar nesse botão aqui, ó. Não, mano. Bora, bora indo no mecânico pra ver se a gente consegue rebaixar esse carro, rapaziada, fechou? Bora aqui na escola aqui, ó. Fechou? Rapaziada, pra gente tá trocando de câmera, tá vendo ali, rapaziada, a câmera? Bora apertar nela. Vai ter essa câmera aqui. Tem essa, ó, que é dentro do carro, que eu acho já mais top, né, rapaziada? Que é em primeira pessoa. Muito foda mesmo. Deixa eu tá baixando o som aqui, rapaziada. Fechou? Pra não tá incomodando aqui nós, né, mano? Aí aqui vai tá a escola. Parece que aqui é a escola, né, rapaziada? Ó. Bora tá parando o carro aqui assim, ó. Mais ou menos, ó. Bora deixar aqui. Aqui ninguém vai passar, não. Então, bora tá saindo do carro aqui. Fechou? E bora tá entrando aqui, ó. Bora tá aqui pegando o estudo básico. A gente só tem 30 reais, beleza, rapaziada? E bora tá pegando o estudo básico aí pra gente. Pegamos o estudo básico tudo de boa. Então, mano, bora tá fechando aqui. Fechou, rapaziada? Mano, esse jogo aqui, rapaziada, pelo que eu vi, você não entra dentro das coisas, beleza, rapaziada? Só vai apertar a opção e vai tá comprando tudo de boa. Agora vamos entrar aqui. Já temos um pouquinho. Vamos ver se a gente tem um pouquinho de inteligência. Pegar o celular aqui. Tamo com dois de inteligência. Tá mais ou menos, tá ligado, rapaziada? 80% de energia. Tá bom. Depois eu vou ver se eu tomo alguma coisa. Fechou, rapaziada? Eu vou tá voltando aqui. Vou tá botando na câmera normal. Beleza, rapaziada? E bora tá indo ali, mano. Vou ver se a gente consegue ir lá trabalhar, beleza, rapaziada? Dá pra gente tá ganhando um money. Um moneyzinho. Porque quanto mais money, é melhor. Dá pra gente mexer no nosso carro, na suspensão e tals, né, galera? Olha essas ruas aí, como vocês estão vendo. Os prédios aí, ó. Bem brasileiros, tá ligado? Muito foda mesmo. Vou tá voltando aqui, ó. Eita. Então bora tá indo aqui, rapaziada, ó. Tamo aqui de Saverona. Muito brabo mesmo naquele pique, rapaziada. Aqui é o quê, mano? Aqui é o autódromo. Aqui é o autódromo, como vocês estão vendo aí, ó. Muito chave mesmo. Então bora tá parando aqui, rapaziada. Perto do autódromo aqui. Deixar a nossa Saverona aqui. Bem top, tá ligado? Bora tá estacionando ela direitinho, rapaziada. Porque se a gente não estacionar direitinho, você tá ligado como é que vem a multa, né, galera? Aí é foda. Bora tá estacionando aqui em cima da calçada mesmo. Bora tá vindo aqui. É bem rapidinho mesmo. Bora só ali pegar um trabalho ali e vamos que vamos, moleque. Rapaziada, não esqueça de tá deixando o like nesse vídeo, que é muito importante mesmo, beleza? Se você gosta de vídeo diferenciado aqui no canal, deixa muito like mesmo. Fechou, rapaziada? Eu vou tá entrando aqui. Bora trabalhar aqui, pessoal. É, você precisa de 28 de inteligência para esse trabalho. Ok. Tá apertando ok. Vou pedir promoção, mano. É, rapaziada. Precisa de 28 de inteligência, parece, né, mano? Então, galera, bora tá indo lá de novo, lá no negócio do estudo. Primeiramente, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês também, mano, o negócio lá dos carros lá, né, rapaziada? Pra gente tá mexendo aqui. Vamos ver se tem como a gente trocar de carro e tals. Então, bora ir aqui, mano. Colocar na câmera em primeira pessoa, que eu acho mais da hora aqui assim, ó. Então, bora tá vindo aqui. É, logo ali, rapaziada, ó. Bora tá vindo aqui. Vamos que vamos, moleque. Rapaziada, eu adoro gravar jogos assim, mano. Muito top mesmo. É bom que é um joguinho diferenciado, não é só GTA no canal, tá ligado? Obrigado para vocês e vamos o que vamos, moleque. Ó, parece que o negócio de carro é aqui, mano, ó. Bora tá vindo aqui, rapaziada, com muita calma mesmo. Fechou. Opa. O negócio de carro... Ah, o negócio de carro é ali, ó. Bora, rapaziada. Só vamos, rapa. É aqui, ó. Eita. Deixa eu tá vindo lá na câmera aqui, ó. É bem aqui dentro, rapaziada, ó. Então, bora tá entrando aqui, rapaziada. Parece que esse jogo tá com novas garagens, né, mano? Sei lá, parece que tá com umas garagenzinhas, uns bagulho da hora. Bora tá parando o carro aqui. Aí dá pra gente mexer nas cores do carro, rapaziada. Dá pra gente pôr vermelho, ó. Pera aí. Bora tá vindo aqui. Deixa eu ver isso aqui, rapaziada. Eu não sei mexer muito nisso aqui, ó. Bora vir em suspensão. Traseira dá pra gente rebaixar o carro, rapaziada, ó. Se liga aí, como vocês estão vendo. Como eu falei pra vocês, rapaziada, a gente tá rebaixando. Deixa eu dar uma reazinha aqui com o carro pra vocês verem, ó. Ó, rebaixar tudo. Bora rebaixar a frontal toda também. Opa. Deixa eu voltar aqui, rapaziada, pra tá vendo. Eita, mano. Não tem como voltar, parece, hein, velho. Rodas, não. Eita, rapaziada. Não tá tendo como voltar, tá ligado? Não tô sabendo voltar isso aqui. Isso é louco. Tá foda, rapaziada. Aqui, ó. Acho que é aqui, hein, galera. Acho que eu tô conseguindo mexer, hein, mano. Eita, rapaziada. Deixar o carrão como, filho? Pega, galera, ó. Bora tá... Aí, moleque. Agora sim, rapaziada. O carro tá top demais, moleque. Tá bem rebaixado aí. Rapaziada. Então, mano. Bora tá vindo escolhendo uma cor nele aqui agora, rapaziada. Fechou. Bora tá vindo aqui. Escolher uma cor vermelha, né, mano. Bora ver ele vermelho pra ver como é que fica. Vai apertar concluir. Pra ver como é que... Opa, mano. Parece que não vai, né, rapaziada. Apertei concluir ali. Parece que o bagulho tá... Sei lá, mano. Tá ligado? Tá Pikachu fly, moleque. Fala igual meu parceiro lá de guia, hein. É... Modelo não disponível no momento. Vou apertar concluir aqui. Fechou, rapaziada. Bora tá vindo... Ficando com essas rodas aqui, ó. Daorinha. Passo. Suspensão. Tudo certinho. Vermelho. Concluir. Bora tá. Rapaziada. Vou tá voltando aqui pra ver, ó. É, mano. Parece que o carro não tem como trocar a cor, mano. Tentei trocar a cor ali e não consegui. Tá ligado? Mas o carro tá chavão aí, como vocês estão vendo, ó. Bem rebaixado mesmo. O bichão chegando tá nem aguentando nem andar, rapaziada. Muito top mesmo. O jogo tá sensacional. Bora tá mostrando ali agora, rapaziada. Uma loja pra gente comer. Beleza, galera? Uma loja de hambúrguer. No caso, né, rapaziada? Um restaurante. Uma lanchonete. E vamos que vamos, moleque. Bora tá vindo pra cá, ó. Tá Pikachu fly, moleque. Rapaziada, como vocês estão vendo ali, o velocímetro também. Muito foda mesmo. O velocímetrozão ali. Calma, moleque. Pega, rapaziada, ó. Como vocês estão vendo aí, rapaziada. O jogo com os prédios brasileiros. Muito top mesmo. Uma lombadinha aí, ó. Como vocês viram. Beleza? Bora tá quebrando aqui, ó. Fechou, rapaziada. Trabalho, como vocês viram. Tem que ter inteligência. Tem que estudar, né, rapaziada? Pra gente estudar, temos que ir lá na escola e tal. Fazer tudo certinho pra gente tá trabalhando, galera. Rapaziada, eu testei o modo multiplayer. Beleza? Achei muito da hora mesmo. Tá bem da hora. Tá sensacional. Então, se você quer baixar o jogo, mano. Corra agora no link da descrição e baixe. Beleza, rapaziada? O jogo tá muito foda, moleque. Pega, galera. Ó. Vamos aqui, mano. Bora tentar achar, rapaziada. Um restaurante pra gente estar comendo, beleza? Só tá meio longe aqui da HUD. Mano, a HUD não tem como abrir, tá ligado? Se tivesse como abrir ela ia facilitar mais, tá ligado, rapaziada? Eu não sei nem onde é que eu tô andando aqui pelo mapa, tá ligado? Até que a chama. A chama aqui, ó. A chama aqui. É nessa rua aqui. Bora vir aqui. Bem chavão mesmo. Naquele picar. Nossa, saverona. Olha essas casas aí, rapaziada. Muito brasileira mesmo. Sensacional, moleque. Então, bora vir aqui, rapaziada. Parece que a loja dos hambúrguer aqui é aqui, né, moleque? Então, bora tá descendo do carro. Deixou, rapaziada. Muito top mesmo. E bora tá comendo um hamburguerzinho aqui. Porque a gente tá com muita fome, né, moleque? Bora escolher aqui um hambúrguer. Beleza, rapaziada? Ih, rapaziada. Hambúrguer é 30 conto, mano. Só tem um 20 pila, velho. Só tem um 20 pila. O que vai dar pra gente comer aqui, mano? Rapaziada, vai dar pra gente comer um sanduíche, beleza, mano? Bora tá comendo um sanduíche aqui. Tamo aqui, então, rapaziada, com zero de dinheiro, rapaziada. Vou tá procurando um trabalho agora, né, velho? Que, mano, não tem como, rapaziada. Sem trabalho, não tem como, tá ligado? Então, bora tá entrando aqui. Colocando naquela camerazinha primeira pessoa. Muito top mesmo. E só vamos, galera. Estralando tudo com a nossa Saverona, Saverosca, muito chave, moleque. Então, deixa muito like mesmo, rapaziada, beleza? Não vai ter meta de likes nesse vídeo. Vocês que vão escolher a meta de likes, beleza? Porque aqui é vocês que escolhem, moleque. Rapaziada, vamos ver se dá pra gente estudar aqui, mano. Sem pagar, tá ligado? Então, bora tá vindo aqui, ó. Parando o carro aqui. Porque se não ferrou, rapaziada. Se não ferrou pra gente, a gente tá sem dinheiro. O jeito é reiniciar o jogo, sei lá, mano. Tá ligado? Bora tá vindo aqui, ó. Beleza? Aqui. Rapaziada, tá vendo? Tem que pagar, mano. Então, galera, é foda, tá ligado? Tem que pagar os bagulhos. Rapaziada, o jogo basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá ligado? Mano, então posso tá trazendo outra gameplay desse jogo. Fiquem com Deus. Fechou, rapaziada? Eu estou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. E tem, moleque. Valeu!